Este mês começou com uma mudança nos endereços dos moradores de Araranguá. O CEP do município sofreu alteração. Antes era apenas um, o 88900000. Agora são mais de 1.600 CEPs. A cidade das avenidas é o terceiro município do sul de Santa Catarina a ter vários CEPs. Os novos CEPs de Araranguá variam conforme a localização da rua e também do bairro. Por isso existem vias com mais de 1 CEP. Um exemplo disso é aqui, a avenida Capitão Pedro Fernandes. Enquanto um lado tem 1 CEP, o outro lado tem uma numeração diferente. Os Correios adotam diversos CEPs em uma cidade quando a população passa dos 50 mil. Em Araranguá, hoje são realizadas mais de 11 mil entregas por dia. A nova medida adotada irá facilitar essas entregas, já que com apenas 1 CEP é necessário fazer a separação manual das correspondências. E isto não precisará ser mais feito. Necessidade porque Araranguá está crescendo. Crescendo a população, crescendo a quantidade de correspondência. E essa mudança por CEP e por rua possibilita que a nossa carga venha separada por rua e queimando etapas de separação manual que os carteiros hoje fazem. A gente vai ganhar com isso cerca de 1 hora e meia de tempo de produtividade dos carteiros e 1 hora e meia mais cedo eles vão estar na rua, possibilitando chegar a carta mais cedo para o cliente e a gente entregando consequentemente uma quantidade maior de correspondência. Carteira 31 anos, José da Silva considera que a nova medida irá facilitar o trabalho. Vai facilitar o trabalho da gente, porque cada rua vai ter um CEP. Então cada distrito dos carteiros vai ser mais fácil na separação das cartas. Vai ficar mais fácil, mas melhor para trabalhar. Apesar da mudança, os Correios irão seguir entregando as correspondências que continuam vindo com o CEP antigo. Apesar da mudança, os Correios irão seguir entregando as contas.